Bem gente, eu tava no show em Itaquera, né, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, sabe, depois, e aí o marido dela pegou, me sequestrou e me levou e isso foi o Béu. Ficou firme tudo que ele tá falando, eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Rapaziada, um absurdo o que aconteceu aqui com o Marcelinho, hein, os sequestradores divulgaram esse vídeo aqui que mostra que o Marcelinho foi agredido e está em cárcere privado. Ele e a esposa do homem que sequestrou também deram seu depoimento nesse vídeo aqui, estão visivelmente com medo, devem estar sendo ameaçados ali e tomara que dê tudo certo, rapaziada. Mais notícias em breve.